E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, olha só Saiu duas matérias no Yomiuri Shimbun Eu tô com muita matéria assim acumulada Então eu preciso trazer pra você aos poucos Porque os vídeos estão ficando muito compridos De 50 minutos pra mais Então eu tô tentando dar uma reduzida Só que nisso, com menos atualizações por vídeo Tá me acumulando muita matéria Então saíram duas matérias no dia 23 E no dia 24 Sobre o mesmo tema E eu vou trazer isso pra você Tem muita coisa que as pessoas vão escutar nesse vídeo Que pode ser que não gostem Mas é que na verdade seja dita Até por causa da cronologia da coisa Japonês, o que você tá falando? Que é o seguinte O Brasil tá pensando se vai pedir desculpas Para os japoneses e seus ascendentes Na época da segunda guerra Que ocorreu aquela perseguição em relação aos japoneses Ali no Brasil e etc Eles tão pensando que vocês vão fazer isso Eu vou trazer essa matéria pra você Essas duas matérias Daí você tira a sua decisão Então eu vou dar minha opinião aqui e ali Mas coisa bem menor Até porque se eu falar muito do que eu penso Muita gente não vai gostar E vai dar um atrito do cão Então como eu não quero brigar com ninguém Melhor a gente falar pouco A Comissão Brasileira de Anistia Planeja discutir se deve Se deve pedir desculpas Por violações de direitos humanos No internamento de imigrantes japoneses E pessoas de ascendência japonesa Após a segunda guerra mundial Disse o comunicado Que foi aprendido A questão será analisada no dia 25 de julho Ainda não foi, só dia 25 de julho Ené Almeida Presidente do órgão consultivo do governo Disse em uma entrevista online ao Yomiuri Shimbun Onde eu tô tirando essa matéria aqui Que a comissão deve se desculpar em nome do governo Essa matéria saiu no dia 23 Estima-se que 2,7 milhões de pessoas de ascendência japonesa Vivem atualmente no Brasil Que é o lar da maior comunidade mundial De pessoas com herança japonesa fora do Japão Se realizado o pedido de desculpas Seria o primeiro do governo brasileiro Seria também um marco importante Na restauração da dignidade Daqueles que foram injustamente tratados No aniversário de 80 anos Do fim da segunda guerra mundial No próximo ano Muitas pessoas devem saber Sobre os eventos cruéis Em que os imigrantes japoneses E seus descendentes Foram perseguidos pelo Estado brasileiro Pela simples razão de serem japoneses Em que o país deve garantir Que o mesmo erro nunca se repita Disse Almeida Só que aí a gente tem que levar em conta O contexto Para quem jogou Fallout 4 Deve se lembrar dos memes do contexto Então nesse caso aqui também Eu sei que eu estou falando assim Mas é aquela velha história Como eu não consigo editar os vídeos Meu computador é uma porcaria Então eu não tenho como colocar aqui O meme do contexto Que eu estou falando aqui Mas quem quiser dar uma procurada Dá uma procurada ali Fallout 4 O meme do contexto ali Que a pessoa vai perceber Porque na época Que ela estava falando isso aqui Estava na guerra Tá Na segunda guerra mundial ali O pau estava comendo No mundo inteiro praticamente Ele Dá para Né Países Se matando Como é que se fala Por ideologia No Brasil Ele tomou seu lado E o Japão tomou o dele E houve E ficaram em ambos os lados Começou assim O Japão para um lado O Brasil para o outro E as pessoas que estão De outra Como é que se fala Do Japão Que estava no Brasil Iriam sofrer consequências Isso é fato Não tem como Falar assim Não Você é legalzinho Você não vai sofrer A mesma coisa Que aconteceu Com os nipo Os japoneses Que estavam nos Estados Unidos Quando deu o ataque De Pearl Harbor Os nipo americanos lá Os caras Quem viu a história Sabe do que eu estou falando Isso que as perseguições Que os Como é que se fala Que os nipo brasileiros Passaram Foram Foi tenso Foi tenso Foi tenso Mas Os nipo americanos Também Não fica para trás Quem já viu documentários Da segunda guerra Sabe do que eu estou falando Os caras foram Perseguidos ali Os caras Eram Espionados Mal podia Dependendo Da pessoa ali Mal podia Falar um A que já tinha Três Para escutar O que ele estava Falando Para ver se Ele estava Passando mensagem Em japonês Falar em Nihongo Então naquela época Ali perto De determinadas pessoas Aquilo ali Era um tabu Então Como é que se fala Assim Houve problemas No mundo inteiro O Brasil Não era diferente Da que aconteceu Com os nipo brasileiros Mas continuando Por isso que eu falo Do que eu falar Que muita gente Não vai gostar Até porque Aquela velha história Minha dor é maior Que a dor do outro Não tem como Mensurar A dor de cada um Cada um E dá uma escalada Na dor que ela acha Só que Em questão de Como é que se diz De experiência Não digo só a minha Experiência de todo mundo Cada um vai mensurar A dor De uma forma Diferente E me desculpa Que os capirotas Daqui em pleno domingo Estão a vapor Mas vamos lá A comissão Sobre o ministério Dos direitos humanos Tem autoridade Para determinar Se o governo Deve pagar Uma compensação Por violações De direitos humanos Que ocorreram Sobre a influência Dos militares Em 1946 Uma votação Majoritária Em uma reunião Com uma participação De pelo menos Nove comissários É necessária Para que o governo Faça reparações De acordo com a Almeida Meu irmão Meu sangue Me sobe pra cara Lá fora Principalmente Quando eu estou Gravando matéria O bicho faz barulho Mas dá vontade Olha o coral Eu não vou gritar não Geralmente dependendo Eu dou um berro aqui Mas eu não vou gritar não Eu estou gravando Acredita-se Que o pedido De desculpa Seria pela prisão De 172 Imigrantes E descendentes Japoneses Pelas autoridades Brasileiras Na prisão Da ilha de Enxieta Na costa de São Paulo Por cerca de Dois anos e meio Então esse pedido De desculpa Não é pra todo mundo É só pra 172 pessoas Vamos deixar bem frisado aí Verdade seja dita De acordo com os documentos Apresentados A comissão governamental Sobre a violação De direitos humanos Os da comunidade japonesa Foram maltratados E torturados Na prisão Alguns foram presos Por se recusarem A pisar em uma foto Do imperador japonês Ou em uma bandeira japonesa Em exercício Destinado a testar Sua lealdade Isso também Eu já acho Uma palhaçada É aquela bela história É a mesma coisa Se você pegar Um palmeirense roxo Ou um corintiano roxo Jogar a camisa dele Lá no chão Agora pisa É a mesma coisa Quem mora aqui no Japão Quando aparece Como é que se fala assim O imperador Publicamente falando Vê que aparecem Muitos japoneses Ali Mas se você reparar Verá que tem Muitos idosos Então essa parte Fervorosa ali Em relação Ao imperador São de pessoas Mais antigas A geração nova Dependendo da situação Está pouco Se lascando Para o imperador Mas Os mais antigos Ainda tem aquela Questão de lealdade Da mesma forma As nacionalistas Tem pessoas que Elas honram A bandeira Da sua nacionalidade Tem pessoas que não Tem pessoas Ah só nascer aqui Porque Deus quis Que eu nascesse aqui Por mim eu tinha nascido lá Então como é que se fala assim Não tem aquele senso De honra Pelo país que Que nasceu Mas tem pessoas Que são extremamente Nacionalistas Tá Então se você faz Esse tipo de coisa Dependendo da situação Da pessoa ali Pô dá problema Dá problema Dá mais Vida que se segue E mais uma vez Luminas sai Pelo barulho Que está aqui Eu não sei Como é que vai sair Esse barulho no vídeo Mas aqui Está complicado O Brasil Rompiu Relações diplomáticas Com o Japão Quando se juntou Aos aliados Na segunda guerra mundial Pessoas de ascendência Japonesa Foram ordenadas A evacuar No caso Da cidade de Santos Durante a guerra Em 2015 O nipo brasileiro O japonês brasileiro Mário Okuhara De 49 anos Que dirigiu Um documentário Sobre a perseguição De Aos de origem japonesa Pediu Um pedido De desculpas Sem compensação Ele só queria Ele só fez Um pedido de desculpas Ele só queria Um pedido de desculpas Sem Parte financeira Tá Para Restaurar A dignidade Das vítimas Se o governo Brasileiro Perder desculpas Isso restaurará A dignidade De nossos ancestrais E será Uma grande Ajuda Para os seus Descendentes Que se instalaram Na sociedade Brasileira Disse Akira Miyagi Um membro Do Okinawa Kenjinkai Brasileiro Ele ajudou A pressionar Por um pedido De desculpas Do governo Brasileiro Escuta bem esse dado Que eu vou passar Para você agora O comitê Da anistia Rejeitou O pedido De desculpas Em novembro De 2021 Mas decidiu Reconsiderá-lo Após a mudança De governo Em janeiro Do ano passado Só que Vamos levantar Uns dados Aqui Tá Desse Em 2021 Havia sido Rejeitado Decidiu Reconsiderar Após a mudança De governo Em janeiro Do ano passado Ele Estava Reconsiderando Não quer dizer Que ia fazer Só que Você viu Vocês viram Que o Kishida Foi no Brasil Não tem muito tempo Aí agora Levanta Essa questão Então Eu vou levantar Um ponto Para você Isso Para mim O que você Pensa disso O que o vizinho Do lado Pensa Ou o que o fulano De três léguas De distância Pensa São coisas diferentes Então Para mim Meu ponto de vista Isso aqui É tudo Viés político Não tem nada Assim Nossa Nós realmente Estamos Como é que Nós estamos Arrependidos Vamos pedir desculpas Sinceramente De coração Não Isso aqui É um puta De um viés Político Nada mais Porque está Coincidindo Muitas coisas O Kishida Vai no Brasil Não tem muito tempo E agora Me aparece Um troço Desse Bom Vamos parar De hipocrisia Agora vamos Para a segunda Matéria Em breve Poderá ser lançada A luz Sobre a perseguição Dos imigrantes Japoneses No Brasil Na época Da segunda guerra Mundial Após uma recente Decisão De revisar Ó Recente Decisão De revisar As demandas De brasileiros De ascendência Japonesa Por um pedido De desculpas O presidente Do comitê De anistia Do governo Brasileiro Indicou planos Para pedir As desculpas Então se foi recente A vida do Kishida Foi recente Então o que que isso é? Viés político Por mais que as pessoas Gostem ou não Tá Essa matéria Saiu no dia 24 Aqui No Yomiuri Shimbun Aqui no Japão Tá É aquela velha história Será que muita gente Não vai gostar Gomenas Sai para quem não gostar Mas verdade seja dita Apesar que a minha verdade É diferente da sua verdade Aquela velha história Se você acreditar Por exemplo Que a porta É um santo Um santo milagreiro Essa porta Será um santo milagreiro Se eu falar para você Que não é Mas se você acreditar Que é Então é Tá Então por isso que eu falo Que a verdade Ela não é absoluta A verdade Ela é reativa Por isso que eu canso De falar Não sou Tá Influenciador digital Não acreditem em mim Façam suas pesquisas Olhem Tá Por si mesmo E vejam O quanto isso é verdade Para você Ou mentira Quando eu falo Esse tipo de coisa Eu bato muito de frente Com o que muito Influenciador digital fala Mas eu não sou A verdade absoluta Cansa de falar Não sou Quem acompanha o canal Mais tempo Deve se lembrar Que eu sempre falei Não sou Influenciador digital Não acreditem em mim Façam pesquisas Para ver A veracidade Do que eu estou falando Simples assim Mas continua O presidente ali No caso A Enea Almeida Indicou a intenção De Que era Para resolver Completamente A questão Da perseguição japonesa Afirmando Que qualquer pedido De desculpa Seria dirigido A todos os japoneses Brasileiros E seus descendentes Que vivem no Brasil Para mim Se vier um pedido De desculpa Desse no caso Para mim Não vai influenciar Em nada Na minha vida Por que eu estou Falando assim De coisa Meu ditão E minha batia Tá Tanto do lado De pai E lado de mãe Eu nunca Vi eles falaram Nada Reclamando Em relação A isso Nunca vi Eles reclamando Nada Então quer dizer Que com eles Não aconteceu nada Eles conseguiram Construir a sua Como é que se fala assim Sua vida no Brasil Eles conseguiram Ter como é que se fala assim Sua família Ó Só para você ter ideia Tá Meu ditão Minha batia Para o lado de mãe Eles tiveram Doze filhos No Brasil Doze Para o lado de pai Foram só dois Mas para o lado de mãe Foram doze Tá Então você vê que Não foi fácil Para eles Mas eles batalharam Conseguiram criar Os filhos ali Na medida Do possível Deles Com certa dificuldade Porque eles tinham Uma chácara pequenininha No interior de São Paulo Mas conseguiram O pouco que eu Conversei com eles Eu nunca vi eles Reclamando em relação A esse tipo de coisa Da mesma forma Eu falo por mim Tá Esse pedido Se vier Para mim a vida Não vai alterar em nada Para aqueles 172 pessoas Que tiveram problemas Ali Pode ser que altere Mas para mim Não Como é que você fala Não vai alterar em nada Eu acredito que Para muita gente Não vai alterar em nada Se alguém Mais novo Falar Não Isso aqui Mudou a minha vida É uma puta De uma hipocrisia Até porque Eu falo uma coisa Para você Se você For Um vencedor Ou um perdedor Na vida Da mesma forma Se eu fui Um vencedor Ou um perdedor Na minha vida Só dependeu de mim Isso dependeu também Das métricas Que eu uso Para Como é que você fala assim Mensurar a minha vida Tá Então isso aqui É muito Como é que você fala É muito retórico Então usar Certas palavras Para fazer Tipo um Palanque De comício Político É complicado Tá Vamos deixar de hipocrisia Mas vamos lá Também Continuando Parece que o pedido De desculpas Cobrirá Os incidentes Durante um período Que começou Em 1946 E durou Cerca de dois anos Durante O qual O povo japonês Foi enviado Para a prisão Ao largo Da costa De São Paulo É aquilo Que eu falei Na matéria anterior Dos 172 pessoas Ali Antes Da segunda guerra Mundial Estima-se Que 189 mil Pessoas Tenha se mudado Do Japão Para o Brasil Durante a guerra O Brasil Ficou do lado Dos aliados E o Japão Se tornou Um estado Inimigo Mesmo Depois que A paz Retornou E o sentimento Antijaponês Permaneceu forte Isso aconteceu Até porque Tem aquela história Do contexto Ali Ia acontecer Você vê Que esse tipo De coisa Dependendo da situação Existe até hoje Então Não ia mudar É a mesma coisa Você que vai meter O dedo na ferida Muita gente Não vai gostar Mas é a mesma coisa Em relação a Israel A faixa de Gaza Por mais que a guerra Terminasse hoje Ia ficar animosidade Entre os dois Ah você matou Minha família Sim Mas você também Matou a minha Ia ficar Nesse tipo de coisa Esse tipo de coisa Vai durar anos Não vai passar assim Questão de um Dois anos Dependendo da situação Vai levar gerações Para tentar mudar Isso aí Não ia ser diferente A comunidade japonesa Na altura Estava dividida Entre vencedores E perdedores Aqueles que acreditavam Que o Japão Tinha sido vitorioso Na segunda guerra mundial E aqueles que reconheceram A derrota Dos japoneses Respectivamente Essa divisão Levou a incidentes De violência Entre os japoneses Em que algumas pessoas Foram mortas E outras feridas Sim Houve até documentário No Brasil Livro E etc Só não vou dar o nome aqui Porque eu não lembro O nome Que foi dado ali Em relação a isso aí Mas realmente teve Isso aí Foi reportado Há muito tempo atrás As autoridades brasileiras Responderam isso Enviando muitos Dos vencedores Para a prisão Como terroristas Sim Os caras praticavam Terroristas Isso está na história Está nos anais do Brasil Como é que se fala assim Vai querer passar um pano Para cima disso É a hipocrisia também No entanto Acredita-se Que 70 ou 80% Dos presos Tenham sido Inocentes De qualquer crime Aí eu já Como é que se fala assim Já não falo muita coisa Porque Eu também não tenho Os dados de investigação Então é complicado Né Numa conferência De imprensa O japonês brasileiro Da terceira geração Mário Okuhara Juntamente com outros Que tem exigido Um pedido de desculpas Disse a Reuters E expressou a crença Que isso é necessário Para garantir Que tragédias Semelhantes Não aconteça A ninguém Não apenas Ao povo japonês Eu vou me abster De falar alguma coisa Porque se eu falar Alguma coisa Em relação a isso Pode ser que dê briga Mas vamos lá Os grupos Com uma associação De pessoas De ascendência De Okinawa Também estão exigindo Um pedido de desculpas Por um incidente De 1943 Em Santos Nos arredores De São Paulo Cerca de 6.500 Imigrantes Japoneses Foram expulsos Embora no momento O comitê Esteja discutindo Casos que ocorreram Durante E depois De 1946 Almeida Sugeriu Que um incidente De 1943 Também poderia ser Incluído Nas desculpas Agora vamos falar Uma verdade Esculachada Se é para pedir desculpa Que peça desculpa Por tudo Em relação Ao que está acontecendo Em questão da guerra E etc Porque se for assim Não Esse evento aqui Pode Esse evento aqui Não pode não Isso é hipocrisia Porque deu o pau Da guerra ali Houve realmente Como é que se fala assim Eu não posso usar Essa palavra no Youtube Que é meio complicado Porque se o algoritmo Me pega Daqui a pouco Me dá um strike É de alegre Mas Acontece Acontece Da mesma forma Que acontece No resto do mundo Hoje em dia Acontece também Principalmente Esses países Que tem Guerra Uma com as outras Então vai dar problema Vai dar problema Então Eu acho Que nesse ponto Tá Tem mais Mais a parte Do orgulho Do que Uma reparação Meu ponto de vista Tá Do que uma reparação Reparação Dita reparação Tá Mas É questão Como é que se fala assim Do orgulho De cada um Tá Da mesma forma Que eu Aquilo que eu falei Da minha família Graças a Deus Meu dia tinha Me abatiando Tanto pro lado De pai Lá de mãe Nunca vi eles Reclamando nada disso Pra mim Um pouco Que eu conversei com eles Nunca vi Eles reclamando Ou comentando Ou algo parecido Muito pelo contrário Tá Principalmente dependendo Minha Batchan Ela sempre Ela sempre falava Que ela era muito grata Por ter Vindo Ter pisado no Brasil E ter conseguido Tudo que ela conseguiu E aí Por isso que eu falo Que tem muita coisa Assim que vai muito Ponto de vista De cada um Tá Por isso que eu falo Assim que eu não posso É Dar uma opinião Formal Pesada Sobre isso Porque eu falo assim Não, é minha opinião Assim É minha 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 pra mim Esse tipo de coisa Então tudo que eu falei Aqui nesse vídeo Assim Questão de opinião É minha pra mim Tá Até porque Se eu falasse Não, isso aqui é uma verdade Universal Isso é mentira Como eu falei A verdade Ela é relativa Ela não é absoluta Existem algumas verdades Absolutas aí No caso da gravidade Que rege a terra E etc Mas outras coisas Você vê que a própria ciência Ela se contradiz O tempo todo Sai uma teoria hoje Pode ser que amanhã Ou depois da manhã Já saia uma outra teoria Que contradiz A anterior Então por isso que realmente Tem que tomar cuidado No que Pessoas falam No que Os viéses que colocam E etc Porque pra mim Esse tipo de coisa Que está sendo levantada agora Depois de 2021 Isso é muito De viés político Não tem nada Daquele sentimento Daquele cocorô De agradecimento Não Vamos agora Realmente Fazer a coisa De pedir desculpa Não, não tem Até porque O Kishida Esteve no Brasil Há pouco tempo Então se parar Pra ver É mais Politicamente Falando Pra puxar saco Pra poder querer Alguma coisa Do Japão Do que Aquele sentimento Realmente De pedir desculpas Se fosse Num outro contexto Num outra situação Aí a gente poderia Realmente Falar assim Não, o Brasil Realmente está querendo Pedir desculpas E é de coração Não Mas nesse ponto aqui Não Vamos deixar de hipocrisia Tá certo? Mas é isso aí Família Eu vou Encerrar por aqui Porque boca calada Não entra mosquito O que você achou Desse tipo de coisa? Escreve aqui nos comentários Vamos ver O que a comunidade Acha em relação A esse tipo de coisa Pode escrever nos comentários Mas sejam educados Por favor Se vier com voadora De dois pés Eu não digo Nem por mim O próprio Youtube Ele já tem um algoritmo Que ele Tira a postagem Tem muitas postagens Dependendo Que não sou eu Que censuro É o próprio Youtube O Youtube Ele tem a parte Do algoritmo dele Que ele já tem Palavras ali Pré-engatilhadas No próprio algoritmo Que dependendo Da forma que você escreve Uma palavra Ou duas Três palavras Ele já tira o post Ali Aí ele pede Pra você Como é que se fala Assim Confirmar Se aquilo é certo Ou não Se você vai Autorizar aquilo Nos seus comentários Ou não Então tem que se tomar Cuidado Sim Muito cuidado Tem posts Que nem essa autorização A gente pode dar Ele simplesmente Ele exclui O Youtube Por isso que eu peço Para as pessoas Quer comentar? Não há problema Só que Sejam educados E tem posts Que realmente Dependendo Da forma que a pessoa Escreve ali Eu mesmo tiro E já bano A pessoa do canal Porque eu acho Que é todo mundo Civilizado É todo mundo adulto Todo mundo Consegue conversar De uma maneira Civilizada Mas é isso aí família Pra você que assistiu O vídeo até aqui Arigatou gozamassi Maidou